Nada a ver Adolar, adolar Para defender Bandeiras e bandeiras Depois de bandar Falou, valeu Meu chapa vão nascer Estrelas e estrelas Para embaralhar Seu sensor astral Faz que faz E quer ser Mais e mais Até vencer Só assim Vai ver Que quem perdeu Foi só você Nada a ver Promessas promessas De fazer chover Faltou cair A água deve haver Maneiras e maneiras De se controlar Adolar, adolar Para defender Bandeiras e bandeiras Depois de bandar Falou, valeu Meu chapa vão nascer Estrelas e estrelas Para embaralhar Seu sensor astral Seu sensor astral Foi só meu chapa vão nascer É! 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 É!